Olá, boa noite, rapaze. Estão me ouvindo? Estão todos aí? Estamos aqui para a transmissão do nosso primeiro X-treino do canal. Da nossa guilda tão querida e amada. E odiada por alguns. Deixa eu abrir aqui a coisa. Tudo certo. Sala criada, esperando os bonitos entrar. Oi, Pomba. Oi, Pomba. Ai, tem que desligar o áudio, né, minha filha? Pomba, cara. Eu já te falei que esse nome ali nada a ver com a batata, né? Nada a ver com a batatinha. E o da AMG, do meu querido Moutinho, sempre presente, né, no X-treininho da Ryze. Esperando entrar o slot 11, slot 6, slot 3 da Ryze, né? Estão esperando o que para entrar? Convite especial? Slot 6 também é da Ryze, ou não? Não lembro. Slot 6 é teste, né? É teste. Teste da Ryze. Slot 6 e 7 até X-treininho da Ryze. Bop. Bop também, parceirinho nosso. CRVG. Faixa preta, lendas. Meu querido Pablin. Sabe como tu, né, Pablin? Fazia tempo que não apareciam por aqui. E aí? Como assim os caras não chamam, Carlin? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Luquinha, meu amor. Ai, chamei que não era para chamar. Cadê o Carlin? Carlin. Ela está na sala, Ryze. Para de confundir minha cabeça. Cadê o slot 6? Slot 11. Estão querendo morrer, né? Slot 6. A Rope, que é teste. Slot 11. DM. Cadê a guilda DM? Oi, Matheus. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Faixa preta. Faixa preta na área. Oi, Matheus. Que japa, doido. Não é o japa. É o japa. Claro que não é. É o japa, doido. É, hoje a Rox não apareceu, né? Salve, Carlin. Salve, Carlin. Já não basta todo dia, né, Carlin? Tu está aqui na guilda todo dia comigo, né, Carlin? Já não basta. Já não basta. Chame, tá? Pedaço de incomodação. Oito horas já, hein? Slot 11 não entrou? Vai levar um ban, né? Slot 5. Ah, Slot 5. Ah, Slot 5. Ah, eu adoro quando esse mouse buga e não vai nem pra ser. Esse emulador buga demais, gente. Demais, demais, demais. Ai, dá a guilda, sei que eu não vou esperar, não. Tira esse Snow aí, Slot 5. Que porcaria é essa? Estão chamando gente de fora, gente. Ah, não. Já vai remover tudo, né? Remove Snow e... Ah, como é que é quando aquele nome lê? Ronan. Vou levar cartãozinho amarelo, tá? Ao vivo. Gol nessa sala aí. Bora. Gol, 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 gol. É agora ou nunca. Come... Segurou o dedo. O pobre capitã joga muito. Hum, não sei não, hein? Deixa eu abaixar esse som do jogo aqui. Mas já tá baixo o papel em mim. Na verdade não abaixa aqui, não. Vou ter que baixar ali no... Cara, eu odeio o barulho desse negócio. Por que a Garena faz isso? Aqui é o barulho tão alto. Mas pelo jogo não dá pra... Bom, tem que botar ali o... Peraí, deixa eu começar a partir daqui. Eu não vou botar. Deu. Ih, será que vão entrar tudo assim, incompleto? Não, né? Não. Entramos com uma line a menos, né? A line 11 não entrou. Line DM. Estragando meu X-treino, hein? O Bop entrou... Incompleto. Mas como que a Bop entrou incompleto se tem 44 views? E a Bop tá com 3. Tá errado, hein? Tá errado, hein? Essa matemática aí não tá batendo não, hein? Line Toxic. Minha linezinha Toxic? Não, ninguém vai jogar. O X-treino é fechado, né, gente? Line... Tropa 7-7. 7. Tropa 7-7-7. Meus menininhos brabos. Line Kill. Meu diablinho. Meu neminho. Japinha. Tu é Z. Que time? Qual time? 4x4 contra qual time? A 7-7-7? Sabe que a line 7-7-7 é braba, né? Me amam. Me amam. Vou lá embaixo ver o pessoal que não é da Ryze. A Best. Guilda Best. Que também tá sempre presente no X-treino. Igor. CR-7. 2-9. Não tivemos trocação ainda, gente? Zero trocações. Faixa preta. Opa! Acho que talvez... Ai, pai. Para. Arminha de plasma. Braba. Que só é boa na mão dos outros. Tu pega ela na mão e não serve pra nada. Incrível. Incrível. Oi, Pietro. Tudo bem? Me achou, fio? Não desiste. Você não desiste de me encontrar, Pietro. Brasileiro mesmo, hein? Eduarda? Aonde, gente? Ficou lá pra cima? Um salve pro AMZ. A Paula e o AMZ... É Freud? Ou é Freud? Fala Freud mesmo. Freud? Freud ou Freud? Freud, né? Só pode ser. Salve. Deu trocação ali, hein? E morreu. AMZ Gabi. Moutinho. Grande Moutinho. Apolo. Freud. Bop. Papa Kill. A Bop, ela é conhecida no X-treino por... Chegar na terceira queda e arregaçar a boca do balão esses de agora. E fazer 18 kill, 20 kill. Eles são desses. Ó. Ai, pai. Que tiro, pai, é esse? Que Arthur? Arthurzinho? Arthurzinho eu não sei se tá jogando. Capitã Tuxiga. Ui. Ai. Ih, morreu. Falando que os meninos são bravos. Ai. Ai, a trocação com quem, gente? Não vi. O Turzinho eu não sei se tá jogando. Acho que tá. Ou não sei se ele vai jogar só na segunda. Ó, a Bop, ela é assim. A Bop, ela começa assim. Aí, na segunda parte... Na segunda queda, eles melhoram. E na terceira queda, eles desossam a boca do balão. Eles são desses. É trocação com quem? Tinha mais de duas... De duas lines trocando ali. Essa é a line... E S? S e E quer dizer. É teste também. Testezinho. Pedro. Oi Lucas, Lucas Normando Seja bem-vindo Já deixa o likezão Senta o dedo no like, gente Senta o dedo no like Que não paga nada pra dar like, né Meus amores, é de graça E o da AMZ Presente Caléuzinho, meu vice-líder Amado Alanzada Joga muito essa criança Minha plusinha linda Gente, a plus É a única menina na guilda Tirando eu, né, claro Eu acho que sou só eu e a plus Do sexo feminino na guilda Trocação, trocação Ai pai, para Eu não posso Agora tem trocação aqui Eu não posso sair, né, gente Ai, brabos Tô falando que o menino é virado num alho Maravilhoso Ai Parece que eu adivinhei, né Ui Finaliza, filhote Finaliza Com quantos anos pode entrar na guilda? Hum O problema não é a idade, meu amor O problema é a maturidade, né Se não tiver maturidade Não fica muito tempo, não Acabou a trocação, gente Cadê a faixa preta? Gente, a faixa preta sobrou só o Guster Lamento Caciltes É, gente Não flauda o chat não, hein Ai Tudo tranquilo por aqui Baixa preta tá só o Guster Tentando sobreviver AMG Firme e forte 33 vivos Bop também Segurando o que pode Line SE Sem kill Sem bate Tranquilaça Line hope Me ama Nem me conhece Quem já me ama Depois Ô, Pietro Depois eu Eu te mando o meu O meu contato, tá O meu celular pra ti O número comercial Não, melhor Eu vou mandar o link Do Vou mandar o link Do grupo Aí eu vou dar Direto pro grupo Dos testes Pouping Trocação Oi lá, Ted Tudo bem? Salve, salve pra você Seja bem-vindo ao meu canal Fique à vontade Mas não toma vontade também, né Zeus Zeus é o lado Aquela sniperzinha Insana Que a gente Que a gente gosta, né Só não gosta de sniper Quem não sabe jogar, né Ai, pai Aqui também Tão trocando, hein Ai, costinha, hein Ó, HP Mandou bem Mandou bem, zão Aqui também estão Trocando Tropa 777 Arise Kill já foi Ai, morreu Morreu, mas passa bem, hein Ih, morreu Ai Aquela Boa, garoto Foi por isso que eu coloquei vocês na guild Ó, lá vai mais Descendo mais dois Ai, papai Contra quem, será É contra quantos Gente, soca ali o dedinho aí E não curte, hein Bora curtir isso daí, hein Curte aí que a ruiva gosta Ó, Netuno tá Netuno tá A Line Netuno tá brava hoje, hein Assim que eu gosto de viver Assim que eu gosto Ai Ai Bop 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 Capitã Bop Bop Papakio Cadê Line SE Do teste HP Voltou pro lobby Netuno Ai Agora que a pessoa viu que não tá na tela cheia, né Sorry I'm so sorry Tu não me matou em lugar nenhum, Olata Até porque eu não tô nem jogando mais Praticamente Tu me mandou convite na guilda Tu pediu pra entrar na guilda E eu te mandei E eu pedi pra tu me mandar mensagem Foi isso Não me matou, não Não que isso seja difícil, né Me matar Nossa Ai Acho que alguém ficou sem internet, hein Parece Talvez Quem sabe Ô Kerlon Ô Kerlon Pelo amor de Deus Kerlon Não Não, né Kerlon Não vamos ficar viajando na maionese, né Trocação entre AMZ e E quem Bop Não 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 é trocação Eu tinha visto Trocação aqui Tô vendo coisas Ai Coroio Tem uns mosquitos, hein Tu viu A ruivinha tá crescendo, filhote Gente Gente, sigam o canal Dê like na live Não cai o dedo Né É de graça Por enquanto, né Ui Aquele capim Ai Ih, morreu Oxe P40 daí é difícil, né Filhote LINE SE mandou bem Cinco Cinco killzinhas Fazendo testezinho Gostei A bop Sete vivos, gente Sete vivos LINE SE sobrevivendo Quem mais tá Pra cima não tem mais ninguém Então tá só aqui pra baixo mesmo Best A best também está no Ui Frost Caiu Levantou Conseguiu levantar Aquela barretizinha Ih, morreu AMZ AMZ Ai, ai, ai É agora ou nunca Papa kill Só na espreita, né Querido Olha Cinco kills pra bop Morreu, mas passa bem Velório amanhã Às 8 horas Finaleira Tá entre bop Ai Morreu Ficou Boiazão pra AMZ Gente Meus parabéns Aquele boiazão Insano Com 4 kills Que a gente gosta A gente gosta, né Quem gostou Deixa aquele likezão, né Agora eu tenho que tirar Print dessa Agora pra endireitar Essa tela aqui Direita Deu Tirar print Pra fazer a tabelinha, né Parabéns Ops Eu e o meu caps lock, né Fã clube da Ryzen Agora a gente tem fã clube Não, essa aqui Não, essa pra mim agora é Essa pra mim é É novidade Quem criou esse fã clube aí, gente Não, Pietro Eu acabei de começar Tem mais duas salas, gente São três salas São três salas X treino com três salitas Cara, até agora eu não bebi água Vocês já perceberam também A água tá aqui do meu lado Só derretendo o negócio No meu mousepad Tá doido Bom que tu me lembrou Se não, a hora que eu fosse ver Ia tá um dilúvio aqui E morreu afogado Se puder o que? Oi, Kalel Mandaram bem, hein E aí, Pablo? Gente, quem criou esse fã clube aí? Fala aí Quem foi que criou esse fã clube Fã clube Sala criadinha Bora pra segunda sala, gente Esse emulador que tá me irritando Ah, mentira que eu vou ter que baixar O meu purgatório não tá baixado Como assim? Claro que tava baixado Ah, não creio no negócio desse Eu fiz alguma atualização Será no emulador que... Não, mas não tem como isso Ontem de madrugada eu ainda joguei purgatório Ah, tá de sacanagem, né? Sorte que a internet é zero bala Ah, é o Pietro Nem precisou, né? Nem precisou, né? Odeio colocar aí desse aí Põe a mãe pra ter lá, filhote Não foi a minha mensagem? Foi O slot 11 não entrou nenhuma partida, né? Já vou remover lá do grupo Do Xtrends Porque tá doido Guilda DM Nunca mais participa, né? Ai Responsabilidade é zero, né? Me põe pra ter lá Me põe pra ter lá Me põe pra ter lá Sem floodar o chat, né, gente? Sem floodar o chat. O CRVG não está olhando o chat, gente? Olha o chat, meu Deus. Quem cria a sala tem que olhar o chat, gente. Fica lá no WhatsApp. Deu ruim no mapa ali do René, ele não está conseguindo entrar. É, o meu também está falando que eu não baixei e eu baixei, porque ontem eu ainda joguei o Bop. Põe para ter lá a criança. Ah, vou dar na cara de vocês, hein. Faixa preta, AMZ, vão tudo entrar incompleto? Feio, hein? Que feio, hein? Oi, Bopê. Oi, Bopê. Eu estou ótima. Maravilhosa, como sempre. Mentira. Estou com dor de cabeça. Nós estamos aí, né? Vamos aí para a alegria de vocês. Já estive pior. Deu. Só falta o meu diablinho, né? Calma. Que aleatórias. Tá, agora o Hunter entrou. O Hunter está certo. O Vini, o Pedro, só o Snoke não é da guild. Está fazendo teste para a Line, por acaso? Eu não fui notificada sobre isso. Ah, vai cantar, né? Que sabe que aqui o pau canta e não é pouco. Já vi isso já desde quando vocês entram na guilda. O diabo não entrou ainda? Bora, gente. Está atrasando muito. Ontem. Mas ontem não teve x-treino, doido. Ah, eu vou dar gol. Já é oito e meia. Não. Não, é x-treino fechado, gente. Ninguém pode entrar. É com as Lines que estão na lista. Tem Line ainda de reserva. Que era para eu ter chamado, mas... Ah, até eu lá chamar vai demorar um ano. Para eles entrarem. Porque a Line do Slut11 deu cano, né? Ó. Buga aí. Não vai para baixo. Esse emulador safado. Não. Não. Ah, o diabo não vai entrar. Ah, vão entrar em três. Solamente. Não. 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 E aí Bora aqui, bora, dali que dali Line 11, DRM Posso esquecer de ir lá no grupo Remover Vou lá remover já, antes que eu esqueça E aí, fake? E aí, Vitor, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo Quem é o gordo? Qual é a guilda? Ui, já caíram no meio da bala Ai! Faixa preta já caiu no meio do... E morreu Mas passa bem Ai! O cara explodiu na própria vida Erro na vida Não segura dedo não, menino Com a seguradinha de dedo Ai, regedite A MZ É a Best que tá trocando com a faixa preta? Não Quarenta e um dos Faixa preta se deu bem A MZ A MZ Gab é o gordo Ah, tá Entendi Tudo certo por aqui Tudo certo por aqui Line Toxic Como assim a tropa 777 já foi? Como assim? Como assim? Isso não existe Eminho Amaçante na W Meu menino Japinha também Amaçante na W Que tá sem a W, né? A Best ficou desfalcada Dois... Dois quatro Jogar aquele dois quatrinho insano Nine e Igor Faixa preta Firme e forte Opa! Não tá firme e forte não Errei! Tropeceu Tropeceu ali Caiu De novo, mano Ai Pediu pra telar a MZ Tô telando Eu chego aqui E já tem três caído A culpa não é minha Ai, depois vão dizer Que eu dei má sorte Ai Ficou o O Gabi Ai Ui Já levei Faleceu Faleceu Voltou pro lobby Line SE Com quatro kills também Só em dois Faixa preta Faixa preta com quatro kills Segue firme Segue firme Minha line Minha linezinha Minha linezinha Minha linezinha, né Line kill Meus bebês Amanhã é? Amanhã é sexta? Amanhã tem live lá no canal roxinho LINE HOPE Três kills Três vivos A BOP A BOP Não trocou ainda Ainda Como assim? Ó Volta lá pra cima Cara Que emulador Safado Vai nesse Com cinco kills Esse menino Tá mandando bem Eles tão perto Um do outro Noops 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 Faixa preta Tranquilidade Tranquilidade De quem vão Chegar lá Na penúltima Safe E fechar o pau Que eu não vou saber Nem da onde é que vem tiro Serenidade do olhar De quem vai chegar Na última Safe Deve ter trezentos vivos Deve ter trezentos vivos Tchau No 박a Tchau Minha É, tudolle é diferentes Tchau 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 Um, enfim Cadê? Ah Ai Errou Errou Quem não mata morre, né? Quem não mata morre Nossa Não é feitudo, não Ô, garotos O importante é ter saúde A Bob até agora não encontrou ninguém pelo caminho Olha Meu Caso inédito, hein? Caso inédito Ô, estoura esse galão aí, ó Só pra ver o que acontece Dá um tiro nele Só pra ver o que acontece Ah Ah, eu deixava morrer Eu deixava morrer Ele nem vai ficar bravo com vocês Nem vai dar nada pra vocês Ele nem vai ficar puto Não Não vai ficar puto Se deixar ele morrer Isso mesmo Pode ficar brincando aí do lado dele Deixar ele morrer Que ele não vai Deixar ele morrer mesmo, cara É o quê? Que estratégia é essa? Gente, que estratégia é essa? Me expliquem Line ST Continua ali Uh Aquele dropzinho Line Hope Não falei que vão deixar tudo pra Pra última safe Na última safe Vamos acabar em nada Assim que eu gosto Line Q também Firme forte Ai, mosquitos Minha janela tá aberta Tuaizito Tuaizito Renanzito Renanzito Ai Meu Deus do céu Berg Corre, Berg Boa Boa, Plans Plans Tá amassante Garota 16 16 vivos 16 vivos 16 vivos 16 vivos Vamos ver lá embaixo Sai NHP Também Tocando Aquela Alguizinha Que a gente gosta De subir um capinha Com ela, né Sangue de Jesus Tem poder Tem poder MC sentinha Eu gosto tanto Do som da MC senta Vocês não gostam Do som da MC senta O barulho dela É sensacional Ai 12 nova peloninha Ai Peito As vezes mata, né Dessas vezes Eu matava Ai Ai, pai Meu Deus do céu, Berg Acabou de matar o cara ali Corre, Berg Ai Morreu Mano O que que tu fez aí Ficou paradão ali No meio de nada Fica oanzada, né Fio Fica oé Brabo 10 vivos Encaminhando Para a última Safe Vai ficar entre a Ryze, hein Assim que eu gosto Assim que eu gosto Assim que a mãe gosta A mãe fica Ah não, tem a Bop ali ainda Tem o Tuxiga ali ainda Olha Tuxiga Tu não apronta Pra cima da gente Tuxiga Que é feio É feio Vim nos treinos Outro fazer isso Tuxiga Tuxiga Tá ali só na Sobrevivência Insana Culeu O meu Culeu Ai Morreu Ai Sai daí Doido Isso Garoto Oxi Oxi Ai Morreu Mas passa bem Line Line Kill Eita Giovana Ai Lança Lança Moço Ih Morreu Ai Mas veio o tiro Até lá de Narnia Nem Ui Nem entendeu nada Será que vem Boiazão aí Hein Kill Você É quatro contra um Hein Era né Era pra ser né Derrubou dois ainda O Tuxiga O Tuxiga O Tuxiga derrubou dois ainda Gente Que feio hein Kill Que feio E morreu Boiazão pra minha Linezinha Boiazão pra minha Rise Line Kill Parabéns Meus garoto Falaram que hoje Iam fazer bonito E tão fazendo né Isso mesmo Deixa eu arrumar isso aqui Pra bater print Eu só acho Que eu não Salvei o print Daquela Beira Claro Acho Não tenho certeza Ó meu filho Eu já te respondi Sobre live amanhã Amanhã vai ter live Lá no canal roxinho Sabe qual é o canal roxo Que não pode ser mencionado Hoje é de sete do um Deu Chegou a hora Solta o som Vai lá teu corpo Alegria Macarena Cadê o Ai Ai pai Sala criada Esperar eles me chamarem Baila tu corpo Alegria Magalhã E jogar Agora tem outra sala Só quero Chau mamãe Chau mamãe Quem tem dois telando Ops Só eu que vou telar Eu tenho um ódio De ver slot vazio De line Sem compromisso Pelo amor de deus Nossa Eu fico pistola Eu fico pistola Porque o meu x-treino É super Hiper Mega Organizado E sempre tem Sempre tem um Cara Pra fazer Uma dessa Cadê Cadê Ó cara Esse emulador É muito Podre Pá, bugado demais, meu Saco E aí, bebê Cadê a Laine Netuno? Cadê o Kaléo? O pitinho tá aqui E o Kuleu, cadê? Cadê? Ó, cara, não vai nem pra baixo Ai, que saco Meu Tem um Meus filhos Meus filhos estão de parabéns, né? Meus filhos, parabéns Pra isso que eu pago vocês, né? Mentira Mentira Opa, Blin Tu nem te encarna não, hein? Pode sair daí Que só eu que vou ter lá Pode tirar essa conta daí Tô bem ligada Ah, mas daí ele não pode dar gol, né? Como é que ele vai sair da sala Se ele não pode dar gol Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso mesmo Deu gol Pode dar gol, pode dar gol, pode dar gol Tá resolvendo ao vivo, né? Safado Vocês tão vendo ao vivo Em tempo real mesmo, hein? Tá sem delay Tá sem delay a live Mas no meu celular aqui Tá com delay pra caramba Azar Foguete não tem ré Exatamente Adoro essa frase Uso muito na vida Oi, nego Me amam Eu já falei que eles me amam Eles me amam Que na Ryze é assim, né? Ou os membros me amam demais Ou eles me detestam É assim Na Ryze, na vida Ou as pessoas me adoram Ou elas me detestam Entrou só 42 na partida, gente? A Best entrou só Só O que? A Best entrou só com um Não, né? Ah, não Viajei, desculpa Tô bem doida da cabeça Faixa Preta entrou com um a menos Ah, eles estavam completos Lá no No lobby Que maus Eles também estavam completos Tavam todas as lines Completas no lobby Ou era a minha Coisa da minha cabeça Ô, Carlon Eu tô bem ligada Por que que tu não vai participar, Carlon Eu tô bem ligadinha Por que que tu não vai participar Tá? Mas a gente vai conversar depois Eu nunca chamo ninguém no privado, né? Porque tu sabe que eu não corro atrás de mim Mas Eu vou te Dessa vez eu vou te chamar Tá? Dessa vez eu vou te chamar E a gente vai ter uma conversinha bem séria Tô gostando não Tudo azul na América do Sul Zero trocações Opa, temos trocações Não temos não Hum Essa aqui Eu aí não vai contar pra vocês não, hein Tu matou a tua conta, bote Seu safado Tá? Tá? Da, da, da Ah, mas é só eu coisar aqui, ó Voa, bruxão Sobe-se quem puder Tava trocando com quem? Seus bravos Trembala Não, não é bebida pra maior de 18 Tá Não é É água Me manter hidratada, né Trocação aqui, hein Trembala e quem? Não era Poxa vida, hein E aí O que é isso? O que é isso? Gente, onde vocês estão tá muito calor Juninho, aqui Tá um calorão Do caramba Meu Queria poder tá com ventilador na minha cara E eu não posso por causa do fone Meu, tá doido Tô derretendo Não, não é água que o passarinho não bebe, tá? Tu acha? Tu acredita que eu vou crescer muito? Ó, bebê, que bonitinho Obrigada, tá? Continue assim Continue assim Vai nesse Ai Tô bem, bruxão A MZ firme e forte Ai Caixa preta com uma kill Jogando em três Uma kill que não vale, né? Já falei que não vai contar essa kill, né? Porque esse bot Essa conta aqui Que caiu sozinha É o botzinho Que ele criou a sala Boot Sai, boot Bem sem vergonha Da sua parte Era pra ter deixado o boot morrer sozinho, né? Beste CR7 Cansou e foi dormir Segurar aquele pontinho, né? Opa O diabo tá matando, hein? Cadê, cadê, cadê? Matou e morreu E morreu Ai 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 Ei, você é briga de cego? Morreu Tchau Obrigada, Max. Muito obrigada. Vocês também vão crescer, gente. Todo mundo vai crescer. É só se esforçar, é só ter foco, dedicação. Suar a camisa, né? Porque ninguém cresce parado dentro de casa brincando, né? Tem que ir trabalhar, gente. Tem que levar a sério. A gente desanima, a gente quer desistir, mas a gente tem que continuar, né? O Master é quem? É da guilda? Quem é tu? Vocês colocam nomes que eu não conheço, gente? Fala pra mim quem é tu. Era? Ah, tá. É um... É um desviado. Me amam. Me amam demais. Mano, tu é. 29 vivos. Ó, o CR7 ainda tá ali descansando. E tem gente ali bem em cima dele, né? Então vai levar um... Deixa a preta. Aí, Missy. A, Missy. Edu, Kawan. Tá, mas é Kawan ou Edu? Tô... Fiquei confusa. Fiquei confusa. Ai, nega, be... Fiquei confusa. 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 Tudo tranquilão Pra chegar na última safe E o pau cantar, né Gostamos, gostamos É assim que a gente quer ver os x-treins, né gente Tá, mas qual Kawan? Qual Nick? Já passaram tantos Kawans nessa guilda Ô, guilda pra ter Kawan, cara Meu Deus Dava pra formar umas 8 lines só de Kawan Aí também não ajuda muito Porque quem é que não pede pra colocar a Dima? Eles pensam que eu sou um banco de diamantes Eles acham que eu sou rica E fico me pedindo diamante o tempo todo É incrível Ô, Iva recarrega um diamantinho pra mim Ô, Iva me patrocina Sou rica não, gente Muito pelo contrário Tô rindo de nervoso Ope, SE Quem mais? P Faixa preta lendas Ai, pai 4 kills Aqui na verdade são 3 Ai, meu capa Finalizado Ai, ai E morreu É tão triste quando a gente faz isso, né, gente Vai lá, mata o cabra e vem outro Ah É muito triste E morreu também Ai, regedite Ui Menino tá brabo, hein Os meninos Tão nervoso Ai, não aguento mais uma água O ANSI também tá nervoso Ai Ai Ainda entrou eu e o Nicolas Eu lembro Eu lembro Tu tens que me falar Nick, meu filho Qual era o teu Nick Eu lembro mais pro Nick Do que por nome Ai Ai Meu capa Trocação insana Seis birros Lá Lá no HP Tá completa Acho que vai Lá no HP Contra quem Ai Emulador safado Que não obedece Olha aí Não vai Bugaceira Olha Ele volta lá Pro primeiro lugar Tá doido Cuiazão Insano Da Hope É Nois Parabéns Garoto Andaram muito Bem Jogaram muito Gostei Olha a faixa preta Cara 10 kills Segundo lugar Se Terceiro Com seis Tropa 777 Com dois Três Quatro Trembala Com cinco Boa Garotos Essa sala Foi Muito Boa Gente As três Salas Foram Completas E as três Salas Fizeram Um baita De um Jogão Hein Vocês São Sensacionais Obrigada Gente As lines Que participaram Hein Muito Obrigada Agora vamos jogar Quem é que vai jogar Comigo Oi meus bebês Tô Me abrindo Cadê a cal Gente a live Continua Tá Live Não acabou Não Vou ficar Aqui jogando Mas cadê Cadê O Coisa De vocês Vocês Estão Falando E eu Não Estou Ouvindo Ô Culeo Depois Eu te Chamo O Eu tenho Que arrumar O microfone Peraí Será Que é Daqui Não Mas aqui Tá Certo Poxa Poxa Não Tá Poxa Ah Ela pegou O Velical Vocês Tavam Eu tava Mutada Pra vocês Por acaso Tava Vocês São Sem Vergonha Ai Vocês São Sem Vergonha Por que Eu falando Sozinha E vocês Me mutando Ah Não Viu Peguei Porque tu não quis Me dar Tu é um Filho Desnaturado Ganha Cinco mil Por mês E não Me deu Uma Angelical Safado Tu é um Burguês Safado Japa Burguês Só tu Sou japonês Exatamente O diabo Não Quero Me Pra Tivar O diabo Também É outro Burguês Safado Nem pra Me dar Uma Angelical Sem Vergonha Cara É Ô diabo Tu dá Do Tu dá Tu dá Banho Gato O diabo Não entrou Não Tá no WhatsApp Filho Da Mãe Por que Ele não Entrou Porque E aí PS Silva Beleza Tudo bem Seja bem Vindo Agora Vocês vão Ver eu Passar Aquela Vergonha Né Não Pula Não Pula E não Passa Cal pra Mim Também Né Pelo Amor De Deus Diablon Sem Vergonha Burguês Safado Oi Tuezinho Ei Renan Ô Renan 99 99 Peraí Alô Oi Alô Alô Tá tendo Telefone Alô Ai Não Ô Vai cair Aonde Lá na Água Eu Não Sei Tá 9 9 Nossa Ah não Vocês Passaram A Cal Pra Ele E o Cara Nem Tá Ali Mano Diablo Está Off Nossa Tem uns Caras No Chão Aqui Já Que Legal Gente Estão me Escutando Onde Eu Estou Agora Sim Ai Onde Eu Estou Indo Ai Onde É Que Eu Estou Indo Bah Me Jogaram Aqui No Me Do Nada Vocês São Safado Sem Vergonha Caralho Diabo Dei Passar Cal Pra Um Outro Vou Levar A Bala Agora Vai Levar A Bala E os Caras Que Estão Aqui No Chão Nelmino Olha A Garena Me Me Um Os Botão Tem Um Burado Ai Como é Que O Cara Tá Bem Na Tua Frente Atrás De Chine Nemo Eu Tô Só Com A Doze Velho Mas Se Eu Tivesse Uma Matou Um Bruxo Caralho Apareceu Sumido Oi Sumido Meu Tá Louco Começou Da Nove Nove Cravada Oi Letícia Ok Ô Japa Depois Tem Que Colocar O Mafioso Jogar Juntinho Colocar O O Mafioso Juntinho Maligno Maligno Isso Até o Renan Tá ligado Começou Começou Nove 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 Tem Quatro Eu Você Eu Não Conto Eu Sou Ai Não Pula Janela Caramba Cara Brugado Do Caramba Que arma É Essa Olha Ele Não Pula Mano Emulador Sem Vergonha Vai Que Que Tá Falando Essas Coisas Na Calma Não Eu Tô Ouvindo Umas Coisas Na Cal Aí Meu Deus Hein Da Onde Não É É É Eu Acho Que É Do Diablo Hein Me 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 Se não Você Se não Você Não Vai Dormir TK98 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 Pula Janela Desgraçado Morreu Ai, sai, mira Do cão Não adianta eu falar que tem cara aí Ai, o cara ali, ó Ai, caramba Eu tô sem gelo Japa, eu sei que eu tenho De nada Tem um cara aqui comigo Amor, eu vou tentar ajudar Morreu, morreu Matou, viado O cara tá aqui do lado, Japa Boa, Japa Já fiz duas, tá Ô, Japa, tu tá assim, Japa Apesar que não Não, não tô falando Que vector, mano Eu quero a... A vector Cara, eu quero a coisa Começa com pé Termina com 40 Não, eu A N A N não Sim, eu peguei Eu tenho uma miropata aqui Sobrando Ó, cara Ele não pula Janela 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 Esse arrombadinho Mas você tem que Você tem que olhar pra janela, né É óbvio que eu olho, né Ou não, tu acha que eu olho pra onde? Pro meu pé É pra trás Aí tu tem problema mental, né Opa, que é isso Pô, mas os caras só... Cadê o Gilo? O Gilo foi pra Nália Porra Bah, cadê o cara? Onde o Nemo tá, miséria? Cadê o cara? O Gilo foi pra Nália São quantos, Nemo? Dois Ai, levei tiro da onde? Cacilde, sem cara de silenciador Da onde? Cacilde Cadê o arrombado do silenciador? Ele que tem lá de cima, lá de cima, lá de cima, Rui, velho Calma, viado Não me tela que eu não gosto Tem gente de cima da casa, é? Tem da casa azul e tem Ó, o diabo é um tipo de óbvio, cara, não, o diabo é um cara Não, o diabo é um cara Tá na volta, tá na bolha salvando, velho Tá no churono Já era Tá no churono Tem ninguém aqui, ô doente Ou tem? Tem um cara aqui na casa azul Na casa azul, vi Posição, fiote Posição 30, 30, 30, 30 Aí pra você provavelmente vai ter que ser 100 Ai, filho da polícia Ai, lá vem assim, filho Paralho, japa Joga demais, aderbal Mano, tem um cara ali, velho Vê, vê a visão do japa pra mim, né, por favor Da onde que eles estão atirando? Eles estão lá em cima, ó Na... 345 Não é pra deitar a doente Não é pra deitar a doente Tem um focando lá de cima, tem um focando japa Tem um focando a doente Oh, 17 de dano, mano Sério isso? Acabou minha bala de... Eu tô sem bala de AR, gente Tô só com 40 balinhas Ui, D2, 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 D2 Tem um aqui comigo, mano Foi, eu ajudei, né O cara tá reagindo no meu jeito Vou cair, vou cair Demorou demais, velho Finalizei Cadê o outro? Cadê o outro cara? O japa deitou Cadê o outro? Era ele? Por que eu não botei um gel, né? Mano, meu gelo foi pra nós, né? Sobrou só eu, né? Pera aí Faz a volta Vai, japa Eu acredito, hein Onde estão os caras? Eu não sei Lógico Aí, ó Não, eu não tô bugada Meu emulador tá... Ele buga algumas coisas Tipo, pular janela Algumas teclas eu aperto Ele não obedece Mas... Eu não... Eu tô começando agora, né? Eu não jogava emulador Eu comprei um PC gamer agora E eu tô... Na verdade, o Free Fire já faz meses Que eu não jogo, né? Eu tô só dedicando à guilda Eu tô, acho... Eu tô uns três meses Já sem jogar direito Eu tô até pagando os guris Pra pegar... Emblema pra mim Quê? Tá nada, pô Olha! Ô, Diablo Tu tá vendo O que a tua criança aí Tá fazendo É, mano? E aí, galera Quem chegar Já senta o dedinho no like, né? Você me chamou, mãe? Ô, Diablo Pera aí, ô Renan, tu tá vendo o que teu filhote aí tá fazendo? O que é? É, mô? Embarassando todo mundo Ele tá dizendo que eu não pago ele pra pegar emblema pra mim Como não? Olha, olha Eu não te paguei, mas você sabe? Isso é uma calúnia Ai, o que é isso? Não, não, tô ruiva Quanto? Tu quer o passezinho, é, seu safado? Pô, diablo, planta a erguinha, planta a erguinha, diabo Olha, tu é sem vergonha Tchau, tchau, Pietro, boa noite Obrigada por assistir, tá? Obrigada por acompanhar Vai ser ralai, meu irmão? É o que? Não Claro que não, eu vou, eu tô dando tchau pro menino aqui É, Pietro, tamo junto Tamo junto a nós, tamo junto a nós Deixa o like Ativa o sininho Olha Eu não perdi nenhuma notificação Só o seu like é muito importante Exato Deixa o like, like não é bumbum, então pode dar vontade Não, mas legal, todo mundo cai separado de mim Vocês não gostam de mim Por favor E tu reclama quando eu caio junto, né? Todo mundo lá na parte de baixo Ai, ai, eu sou sincero Eu sou sincero, eu não caio junto com o diabo Porque eu jogo com ele 24 horas e eu fico que ele é zé lutinho É Ai, eu não jogo com essa arma, gente Bom dia O sol já nasceu lá Engraçado é que se for Não, tipo, agora que a rua tá aqui, ele tá cantando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É perigoso apanhar no squad Tá vendo? Ai, chegou a... Chegou a luz para o squad Como é que é? Olha o Nemo, velho O Nemo? Não, o Nemo tá... Ó, alguém quer bala de AWM? Eu, eu, eu Eu jogava na água, mas não drogava também Não, eu jogava na água também Não drogava não Eu vou te dar uma panelada na cara Vem aqui, ó Vem aqui, seu moleque Moleque mal criado Sem vergonha Você está tirando ninguém aí Só falando sozinho A rua, mano É Olha Ai, quase que eu quinto a partida Ai, meu Deus Eu ainda vou fazer muito isso Olha, não pega o negócio, mano Pega Pega a mochila Vocês estão com gelo? Eu não Eu acho que não Eu também Ah, eu tenho um só É porque eu já tô com oito Ah, é? Ah, é, Diablo? Só isso? Me droga Me droga Me droga Me droga Frozen, Frozen Let it go Let it go Esse teclado é ruim de enxergar Porque ele é com luz Só dá de enxergar olhando de cima Esse raio Raio É o quê? Eu não gosto de ir naquela hora Eu queria porque eu tava sem arma Tipo assim, ela é a última escolha de arma Ó, Nemo, senta no cabeçudo Que isso, cara? O cogumelo ali, ó Ai, não Ô, Japa Que isso, Japa Tu tem que dar Ai, me matei Tu tem que dar o exemplo, Japa O Japa? É o... Ai, caramba O Diablo Que isso? Que feio, hein? Mas era o Kogu ali, ó O Kogu, é Kogu O Goku Oi, eu sou o Goku Mas a mina tá cheia Cadê o F, mano? Olha aí Vai, Caciu Bariou, bariou Mano, até eu me acostumar com esse tecladinho aqui pela madrugada É muito comando, cara Ó, não pula a janela esse filho de uma cachorra Não pula a janela esse viadão Eu atirando no cara ruim, vai que correndo parada na janela Ó, me deixa em paz, tá? Ai, tomei, tomei, tomei Ele mata, mata, mata Cadê? Vou morrer, gente Ai, tá uma coisinha aqui através Ah, eu esqueci Caramba Cadê o cara? Tá ali na 120 No muro Viadão Ai, tá chegando o carrinho Deitei, deitei, deitei Chegou o carro Ah, corno Tem um ali na 330 Me matou, filha da Ego 330 Dá pra salvar? Não Não Ai, gente, assim não dá pra ser feliz Ô, Japa Tu não era assim? Que capa que eu tomei? Tu piorar assim Olha Ai, meu capa É pra isso que eu te pago Pra dar a capa sim Ó, ficou quieto é porque tá se concentrando O outro ruxou aí na circunção O outro ruxou aí na circunção Oxi Oxi, miseria é essa O outro ruxou aí na circunção Mas lá gavou o outro na vida Briga de cego Não é briga de cego, não Pior que eu Agora foi pior que eu ruxando no emulador Que eu não sei jogar, hein Sai E mordeu Bah, menos 20, hein Todos os pontinhos que os guris me carregaram ontem de madrugada Vocês vão fazer eu perder? É isso? Ó, Nemo, tu não tem angelical? Não, queria Queria? É Eu deixo tu jogar na minha conta Pra eu te jogar com angelical, tá? Estão esperando o que, gente? Minha mãe trocar de roupa Ele tá procurando angelical lá Vai ficar lá até amanhã Já faz 84 anos Bora, misera Calma, porra Tu falou pra eu trocar de skin Desgraça A live da Riva não pode ficar parada, não Bora, gente Bora, bora Bora Ah, tchau, Nel Tadinho Não faz isso com a criança Oi Oi, a verdade Mandou a tia chamar a criança de novo Tadinho Ô, Neminho Perdoa, tá? A Riva que pediu pra fazer Mentira Cusão, tu, hein Tu é um cuzão, hein A mãe fala, a gente vai Olha Eu não queria falar nada Tadinho Eu não queria falar nada Tadinho Ei, vem 40 Tá com o teclado de lado? Não Põe o teclado na diagonal Fica melhor pra você, porra É, porra Eu vou lembrar de ele Ele tá um pouquinho De lado Como você troca de arma? Porque reto, reto Nunca fica, né? Como você troca de arma ruim? Eu troco de arma no 1 e no 2 Mas eu vou ter que mudar Porque fica muito lá em cima Meus dedinhos são curtos, né? Essa mãozinha de Mão de criança de 5 anos, cara Pelo amor de Deus Mão minúscula Exagera Eu queria ter uma mão grande, cara Com aqueles dedão assim Pra tocar piano Tocar violão e tal Essa mão horrorosa Pequena pra caramba Tá doido Quer dizer É melhor do que não ter mão, né? Perdoa, Deus Perdoa Adoro a minha mão Descendo de tobogã Trenó, pô Tu tá de trenó, mano E eu tô de foguete Foguete A Rui vai à bruxa Como é que é? A Rui vai à bruxa Tá com um coisinho Como é que diz? Brancha Daquela bruxa lá Ah, tá? Eu tava assim Porque o meu nick no Forza Horizon Não é bruxa Dependendo que você tem pra me fornecer Eu tenho uma arma que você gosta Eu te odeio Eu tenho uma MP5 atributada Então tá Tá aí, carapina Atributada? Atributada Ai, cara de jamba Atributada E não é? Não é tributada, não? Não tem Atributada? Atributada Olha Ah, filha da mãe Nunca mais eu troco nada por você, velho Nunca mais na minha vida Essa daí não é MP5? Ah, porra Eu nunca mais Eu ainda acreditei, cara Acreditei Pô, a melhor arma do jogo tá aqui, hein A famas Ó, car 98 aqui, ó Me trocou uma UMP Tô de MP Mano, eu vou luchadão nessa partida Tô com duas víctoras Duas... Quê, hein? Duas víctoras E depois... E depois a Riva quer tirar a sala do meu atributada Atributada Atribulada Vai que cola Vai que cola Vai que... Ô, Nemo, você vai pegar aqui a lacar? Não, pô Eu já falei, pô Ruxa não, pô Ruxa não Eu acho... O sotaquezinho desse gaúcho, cara Tem mais uma aqui também, já, pá Tem fêmeas Tem fêmeas aqui com 30 balas Não vou te dropar minha UMP Sabe que você vai esquecer a UMP, hein? Olha Você dropa ela no mapa e fica quieta Olha Ó, tem uma penogenta aqui, ó Pula, janela, Cornélio É um... Ah, não quero mais também Suma daqui Nem tem coisa aqui, nem tem porra Nem mano Sai Emulador do capiruto Aquele que guia uma boa na casa da Madeira Pula Ai, que diacho A Rui foi a história da janela Cara, toda janela que eu for agora é esse inferno Aí, tipo, ele não pula uma janela Mas a janela do lado, ele pula Esse filho de uma cachorra Ó, quer ver, ó Pulou Não era vontade de dar um tiro na cara desse arrombado Deitei um Mentiroso Mentiroso Olha aí, não pula, cara Tem cara aqui, tem cara aqui Agora não pula nenhum Tem cara lá com o diabo, mano Deitei um Deitou, mentira A gente chega lá, tem quatro em cima dele Deixa o diabo morrer Aonde é? Tu não sabe da posição, caralho Deitei de novo W Achei Achei Tá vendo como é que passa a sua disposição? Tem um Muda já Tem outro deu matou matei dois lá não sei se tem mais o cara para cair roubei o loot né porque eu sou dessas não sobra nem nem tinha nada no outro cara cara o maligno maligno é meio estranho que o hugo ele tem nojo de chamar o hugo criança maligno a maligno quando ele entrou ali que ele começou a falar eu assim não é o japa cara ele fala muito igual o japa meu não do nada lá no grupo falando que a voz dele era igual a minha para ele mandar áudio não é a voz é o jeito de falar cara ele é de esp também é é só eu acho que tudo é claro que o leone can que eu tenho a volta o parque que tem aqui quem é quem é quem euer da frente o país na servicios x1 1 1 isso isso e é luz luz seguro acho que é não não sei ah tu gastaste sala com x1 ontem né mas é isso mesmo não 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 na segunda primeira pô ah tá ah beleza foi ontem não foi segundo nem perto do meu tempo eu gasto em sala com x1 você queria para mim o tuizinho na mão de papo ele tá falando que ele é um fraco quem não o diabo fala tu é ai 12 nova queria hein gente fala quando ficou na cara aí fala tu é zinho fala né mas fraco diablo tem cara aqui deixa eu jogar no mapa bermuda o outro é zinho quer jogar ele quer jogar com a mãe que tadinho quer jogar é para ele que semana que vem ele joga não queria ajudar treinando acabou só no jogo tem cara aqui tem cara aqui cara de duas vexor aqui velho vem cá vem cá vem cá vem cá vem ai tem dois cara aqui caramba e aí morrer outro e zinho outro exemplo não era assim vocês me deixaram morrer em seus jaguara pode falar o que quiser vou pegar a barriga dele isso joga o gelo na minha cara miséria a barriga está ali hoje é cego dos olhos olha lá olha lá o canguru perneta aí o outro ali em cima ó vai ai meu capa deitei um aqui já por na frente do eu nunca critiquei tá e morreu aí o outro ali ó gente ficou 108 ele já tá onde dentro da bola 105 saiu da bola finalizou na ponta do do concreto já ganhou a granada bora japonês bora japonês granada e já não tá mais aí não a balada ele pulou para outro lado velho para outro lado o japonês é um silenciador só eu vive a viajei troquei meu nick não tirei aquele pontinho ali eu ia tirar não era para ficar no ponto que eu falei nem precisa então o saco tem que ligar para o cartão o horário já não tá mais ali na aula só eu sei ó tá ali já a esquerda a esquerda ele não em cima em cima é ohуры mia meu garoto ai pai ai pode cortou para a esquerda cortou para a direita e morreu. Já, quando você for recarregar uma carne doido, agacha uma vez o bebão. O que você falou da carne? Não, pô. Ela recarrega mais rápido. A carne? É? Quando abaixa? É. A carne. Mas é só a carne, né? É. Aí você tem que abaixar. É. Ojo, você não sabia disso não, velho. A barra a gente não faz também? Não. Só a carne. Só a carne mesmo, né? É. Aí tem que abaixar. É, agachar. Agachar. Menino não é viciado, não. Não. Olha ali, olha ali. Ali na tua frente, Japa. Japa, Japa. Nossa, você tá muito sério esse maluco, velho. Olha aí. Ai, garoto. Eu não vim, gente. Eu tô prestando atenção lá com o Betis, eu não sei. Ai, não acredito. Vocês começam a falar, tu tá ao mesmo tempo, eu tô aqui perdido. Desse sotaque, gente, o sotaque é o melhor de todos. E o outro ali, você viu agora, né? Hã? O outro ali, você viu, né? O outro na onde? Não, eu também não vi, tá portanto, você viu. Você nem comendo essa mão. Ô, Renato, você é bem engraçadinho, né, Renato? Não, é porque, tipo assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu jogo, eu preciso, eu não converso. Homens, homens, homens são todos iguais. E japonês, geralmente, não tem dele mental assim, não, viu? Não era pra ter, né? Pelo menos, não era pra ter, né? Ai, como é o nome do negócio que... Ai, amiga. Tupou com a bala de alpe. O cara joga de alpe e fica sem bala de alpe. E aí, epa, fodeu com o do Capriti. Não, e daí ela era todas as balas com a Barit. Então, você tá com a carnava e oito. Já, pá. Nemo, nemo. Oxe, que japa. A runa é pra sempre, ó. Então, já vai pegar. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Vocês querem que eu vou rushadão aqui, né? Rushadão de a W? Rushadão de a W. Nossa, olha que safe troll, mano. Não, eu sou muito azarado. Ih, morreu. Agora faleceu. Morreu. Se trolou. Nossa, safe trollou eu totalmente. Ele pode jogar a próxima. É o quê? Aviso do E, que ele pode jogar a próxima. Não vai jogar, Nimi? Ô, Tuezinho. Ô, Tuezinho. Ô, Tuezinho. Pode jogar a próxima, tá? A mãe, deixa. Eu mandei ele entrar já. Não, não, não. Aham. Beleza. Bola de Joplin, Bola de Joplin, Bola de Joplin. Cadê a Bola de Joplin, gente? Não tem Bola de Joplin nesse jogo, não? Olha o drop. Ai, cai bem na cabeça dele. Olha aí. Morre. Pega e morre pro drop, tá? Tá perto. A Bola de Joplin, Bola de Joplin. Que medo. Lógico, fi. Já basta a Danger. A Danger. Matiu tá ligado que a Danger... Só morre tinha corno, né? Vou fazer o quê? Dar a vida de você e foi. Eu sou jogador de Free Fire. Meu Deus, cara. Ô, ô, Daniel. Tu quer parar com isso, Daniel? O Daniel tava me perturbando por causa dessa Angelical. Que meu Deus, cara. O Daniel é um membro novo. É o quê? Quem é que faz a tabela? Eu, né? Ai, tem que fazer a tabela do X-Trainer. Ai, gente, a tabela do X-Trainer vai sair um pouquinho mais tarde do que o normal, né? Eu ia te perguntar agora. Eu ia te fazer a tabela. Eu esqueço que é eu que faço tudo nessa porra. É que daí, é que daí, se tipo, a Line 2 ficar em primeiro, o diabo vai... O diabo vai ter que dar aquele diabo mais por melhor. É. Fizeram a postinha, foi. Ô, valeu, gente. Eu vou ir dormir. Tchau. 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 Tchau, beijos. Diablo, eu não vou me esquecer. Eu adotei aqui. Valeu, valeu, valeu. Tchau. O Daniel, eu apostei não, né? Ele apostou comigo e eu não aceitei nada, né? Mas na cabeça dele, eu apostei com ele. Se ele fizer 15 kills no campo hoje, eu dou o Angelical pra ele. Pobre criança iludida. Olha o cara vindo não aberto, já. Eu não apostei nada. Tu sai fora. Errou. O que é isso, Japa? Aí o menino tá cego, não? Ele já não enxergou. O cara vai salvar. Desconcei, não, desconcei. Ai, o outro já deixou ali, ó. Ai, Japa, agora lascou. Ai, o outro ali, ó. Nossa, é quatro caras contra eu. Ah, fui ainda. Quase que tu leva os quatro, hein, Japa. Quase, hein, Japa. Tô cego de alto. Tá, eu tô vendo. O Brasil inteiro tá vendo. É, recuperaram pelo menos os pontinhos daquela hora. Ou porque tá dano, vocês só fazem eu perder pontos, gente. Ah, não. Assim não dá pra ser feliz. Me dedico tanto a vocês, pra vocês não me carregarem. Será que já se viu uma coisa dessas? Mãe? Oi. Vai parar? Não. Tô indo embora agora. Olha, tu pediu pra jogar. Olha, tu tem que me carregar. Ô, essa porcaria aqui que eu não consigo tirar da tela, cara. O que, gente? Que porcaria? Esse negócio aqui da placa de... Caralho, eu tô de droga. Eu não consigo. Sai, Cã. Ah, beleza, né? Não tem falcão agora. Cã. É, exatamente. Nem eu. Caramba, já pularam, né? Tivei meu token. Ô, Japa, tu tá fazendo o quê? Tu tá dormindo, Japa? Tu já dormiu o dia inteiro, caramba. Eu não dormo o dia inteiro hoje. Ai, é. Não, foi meio perigo. Nossa, ó, estamos sem falcão? Não, não, é que tá... A partir do tempo, é, tá devagar mesmo. Ó, desgraçado. Tem cara lá na frente. Não pula esse caralho de sua janela, corno. Emulador, corno. Vou puxar. O cara tá lá na frente, aonde? Pega! Ai, eu perco de pegar um monte de loot, cara. Por causa desse caramba, desse... Tá tomando tiro da loot. Aqui, ó, atrás de mim. De lá da frente, lá. VSS, tributada. Deitei. Ai, na frente também. Acabou. Vira, caramba. Tô sem arma. Que arma você tá, tô? M10, 14 e M60. Sem kit. Tá bom, já falou. O tuêzinho é o quê? É carioca? Aham. Carica. M10, 14. M10. Mentira, não fala assim, tá? Ah, não, não. Não, não. 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 Eu que foda. M10. M10, gente. Mano, eu perdi a sensibilidade do mouse, ó. Ah, deu. Agora tá demais. Volta, volta. Ai, meu Deus, agora tá demais. Não sei. Eu não quero direto, não. Tem. Ó, aí uma hora tá demais, outra hora tá demais. Ó, os caras tá trepando de na frente. Ó, tá bugadaço, meu. Não, tu, espera, miséria. Gente, meu negócio tá... Homem de kill da miséria. Os caras tá trocando. Ah, tava, né? Nós já chegava a pegar todo mundo, mas chega um abençoado e atira. Fio de uma égua. Ai, cotovelada na quina da mesa, né? Tem um salvando aqui, ó. Tem um aqui na minha frente, um gelo vermelho. Tá bugado. Vermelho. Um gelo vermelho. Dá pra me ruxar. Ruxa antes? Ai, morri, morri. Sai, caramba. Vai que eu... Agaxei. Ruxei também. Tem cara à direita, diabo. Eu não tô. Ai, ele me deu só um capa. Fio de uma cachorra, hein? Tua mãe é um homem, hein? Eu vou morrer, mano. Peguei esse meu kill. Gelo vermelho, grame. Morri. Pronto. Já era. Então, sobra pelo gelo, sobra pelo gelo. Já era. Oxi. Vai, já era. Vento. Sem vida, ruxa. Ai, nas tuas costas. Ah, não, mentira. E aí? Que que adiantou se ia ficar ali, viagem? Morreu, mas passa bem. Ia morrer de qualquer jeito. Então. Lá se foi todos os pontos da outra partida. 324. Tchugurugu tá cunduru. Tchugurugu tá cunduru. Tchugurugu tá cunduru. O tu? 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 A gente conversou nós três aqui Pra você continuar, você tem que colocar o falcão Não tem problema, é Vai lá Vai, vai Sultada, como é que eu tenho coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra Sem você, tuts Eu não apostei nada não, hein Não vem que não tem que eu não apostei nada Apostou o que, Ruiva? Apostei da angelical pra ele Ô, Ruiva, se não é ideia é esse buiá Se não é angelical na minha conta secundária Ah, claro Caraca, Japa, para, meu Deus, cara Ah, claro Colocou o falcão? Não Vai pôr então, miséria Peraí, cara Vai pôr Toma banho, calma aí, calma aí Vai o que tomar banho Hum? O que ele falou? Sei lá Ele mandou comigo, vai Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico calou Oh, deixa eu coletar minhas coisas Ai Deu, não vai, não vai três anos Eu aprendo a jogar nesse emulador Pelo amor de Deus Relaxa, menos de dois meses já tá Menos de quê? Menos de seis meses você já tá o baqueteiro Ô, credo, tá doido? É sério, o L3 que a pessoa joga fazia seis meses Seis meses A minha cara de quem tem paciência Vai esperar seis meses por algo, rapaz Ó E eu, eu fiz, eu montei no emulador Todo bonitinho Joguei duas vezes Falei, não é pra mim não É pra mim, eu jogava crossfire Não, eu falei, não dá pra mim não Por lá tá parado A cal tá com o pai, hein Vou passar pra você fundar Salve, Pietro Voltou, Pietro? Não ia dormir? Marcos, você não vai passar cal? Tu não ia dormir, não Não coloquei falcão Não coloquei falcão Se não colocou falcão, tá fora da próxima Simples assim Não coloquei Nossa, não colocou falcão, cara Bojapa Cara, eu não deixava Escuta, escuta Eu tirava da line Ah não, ô diabo Eu já coloquei Eu vou lá abrir uma gelada Tá vendo como é que tá caindo não? O boneco Vou tomar uma gelada então Porque você abriu, cara Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha gelada Todo mundo Ó o japo como é que vem Ó o japo como é que vem Não é cremosa? É cheirosa ou é cremosa? Cheirosa, que cremosa aqui Que cremosa nada Tá te dando Cremosa, que cremosa hein Cremosa, cremosa Cremosa Ó, 12 e 9 aqui embaixo Opa Pega essa carnavoeta aqui logo já Você tem uma aí? Aqui A tributária Tá cego Tu pegou a munição dela E não pegou ela Lerdão 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 Eu tinha só pegado a munição Porque não tem duas Briga, briga, briga Briga, briga 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 Não, dá pra brigar Dá pra brigar com tuzinho não, velho É do Rio de Janeiro É mesmo Ele vai meter bala pipoco Ai não Só porque eu falei Pula a janela Seu arrombado Ó, tem MP aqui em cima Duas Victor aqui MP e P5 A MP tá aqui Eu tô com 6 gelos Sai que o padrão é meu Ai, volta Sai que o padrão é meu Caralho Ó, tem a carapina aqui Opa Peitudinho não, menino Rapaz Tomar uma cervejinha agora é bom Tá chovendo? Pior que eu abri uma latinha de cerveja Tomei um copo Enchi o outro E esqueci ali Virou xixi, gente Eu vou tomar de uma daqui a pouco Virou mijo Enchi ele Ô, Tuzinho Oi Todinho tá gelado? Todinho Todinho tá gelado já? Aquele balde de Todinho com gelo Tá gelado Tá trincando É mesmo, gente Eu falei que eu parei de beber Ô, Japa Desde que eu te conheço Faz quanto tempo que eu te conheço? Uns meses, né? Meses? Meses Faz meses? Como não? Eu sou desde o... Nossa, foi quanto tempo já que eu Estou na guilda Se fosse pra contar daquela época Da segunda vez? A primeira não conta, né? Porque tu abandonou o barco Tu me abandonou Tu feriu os meus sentimentos Tu quer voltar? Tu quer voltar nesse assunto? Tu tem certeza? Não, deixa quieto Ah, bom Mas acho que uns dois meses já, né? Rui Quem não é visto não é lembrado, hein? Ó, é Não, mentira É que eu parei do competir Eu falei não Para Ah, é a Rui Você tava falando lá Que a guilda era ruim Que não sei o que lá Olha, entendi, velho Eu não falei nada Eu não falei nada Não vem, não Que era a época do... Do... Do Seven É Olha, velho E o Seven Eu tô na guilda dele do ano passado Não, mas ninguém perguntou nada Não sei ainda Nós era a Line farpadora Ah, olha Olha o que eu vou Que juntava nossa Line, mano Não tinha como A passagem daqui pra São Paulo Tá barata, tá? Ô, mas tu esqueceu De um membro da Line aí Qual era o outro? É... Não, era só nós quatro Não, eram cinco Tu esqueceu de um Era eu O Robert O Kawan Que era o Weiss Ih Que por mais, mano Ih, bonito se ele estiver assistindo a live, né Vou ver se ele tá assistindo a live Quem que era? Tem a carne, não vai ter tributado aqui Esqueceu dele? Eu vou falar pra ele Ou vocês não se falam Ou vocês não se falam mais Quem que era? O Nino, japa Nem tá o Nino, Robert Ah, o Nino é o Robert Aí, beleza É o Robert Aí, a pessoa não quer fazer intriga, não? O nome do Nino é Robert, né? É Eu sempre esqueço É porque eu chamava ele de Roberts, ó Não chamava de Nino Era difícil de chamar de Nino Não, mas não era só vocês quatro, Alain Era só nós quatro, não tinha reserva Nós não gostávamos de reserva porque nós todos era fixo Porque o quê? Porque nós jogávamos 24 horas Tipo, era difícil um não entrar Até a hora que desse uma merda e precisasse de reserva e não tivesse, né? Não, era difícil Tipo, nós todos jogávamos É difícil, mas não é impossível Um vai lá, cai de moto Se quebra O outro vai lá e é atropelado O outro vai lá e pega uma doença maligna e morre O outro atropelado foi pra mim? O outro atropelado foi pra mim? Eu entendi a referência, tá? O seu foi O seu foi Foi eu cair de moto Tu foi atropelado, Japa Eu achei que tu caiu de moto A primeira referência foi pra ti A segunda foi aleatória Dá a bala de Alpi aí, Japa Entende onde é que eu tô indo Dá a bala de Alpi, Japa O Japa pediu Japa dropar a bala Meu Deus do céu, véi Você não pegou a bala de Alpi? Quem? Mano, Lolo Eu? Pera, uai Eu não sou o Japa? Eu já ia dizer que tinha cara aqui Poxa, que o cara aqui? Vocês querem me matar do coração? Ô, diabo Eu preciso de... Não preciso de nada Eu preciso de kit Me dá kit Kit, 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 kit Ai, minha mochila tá cheia Caramba, meu O que eu vou ter que tirar daqui? Ai, quase que eu quito a partida, mano Por que que eu faço isso, né? Deu? Vai Vai, 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 vai Cadê meu bandeirão? Vai, bora, bandeirudos Botuzinho, pra continuar na próxima Tem que colocar a Angelical e o bandeirão Bandeirão eu já coloquei A Angelical também tem Só que eu não gosto dela, não Os caras são muito diabos Mas uma coisa que é chato, chatão mesmo é o Japa cantando aquela música Bom dia Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha Acorda o cerro e a vaquinha Que já concordou na galinha Levanta Levanta E o cavalinho já pulou da cama Que o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já pulou na lama Lá na fazendinha É assim E eu não sei o resto Graças a Deus O diabo tava só esperando pra ele mandar aquela A braba Já te mandaram hoje? Ufa Filho da égua Dá bem colocar a placa de vento na fazenda agora Idiota Você é um garoto idiota O que você tá bebendo hoje, diabo? Que cerveja que é? Duplo malte A dupla é gostosa, mano Ele é, ele é mau tudo, ele Ele perde dinheiro Aqui, aqui já, pra bala aqui E aí, então vamos ver quem é a cor, então Tira o colete É o quê? Pra que tirar o colete, viado? Ficar na derrinha Ai, não Eu não posso, eu não posso Sai Morri Papo reto Morri mesmo, mano Nossa Japa Não morri O japa O japa é Ó Fala aí pra vocês que eu não sou corno Ah não, não é não Imagina Não é nada Não é nada Só um pouquinho Só a ruiva Vem aqui Vou te mostrar um esconderijo aqui Quando você estiver fugindo de alguém Você vem aqui nesse lugarzinho É Vai, filho de peste Aí você deita aqui, ó Aqui, ó É pra deitar retardada Não é pra... Ninguém te vê aqui Aí tá ali pra você ver Tu vai me coisar aqui, né? Não, não Tu vai sim Aí o cara não vê mesmo Por causa da pedra Tu ia me jogar um negócio ali Ia me matar que eu sei Oxi Tu acha que eu sou trouxa Você acha que eu faria isso contigo? Tu é bem... Não responde Tu é bem jaguaren Tu é bem jaguaren Acho que amanhã eu vou fazer live de jogando a primeira vez o cyberpunk Conhece o cyberpunk? Joga Valorant É, eu tenho que fazer de Valorant também Eu baixei Faz séculos que tá aqui baixado E eu não... Bora naquele drop ali Eu nem abri ainda Joga Valorant, ô japa Ah, eu jogava quando tinha PC Eu não tenho mais Ô japa, compra um PC pra jogar comigo Eu vou... Eu vou montar um PC de novo Aí eu volto a jogar O cara aqui embaixo Tem cara lá na pílula também Aonde? Lá na pílula Lá na pílula De novo, cara Agora pílula Vem japa Vamos chegar Vamos chegar de conteúdo do estilo, japa Vem Japa, duas alpes aqui, japa Vem, vem aqui, ô amor Ô, eu achava que eu tava de silenciador Eu peguei um silenciador Mas tá com dois squad aqui, vió É Se fode aí... Ok, tá brincando Vem, Rui Calma, tô indo Amanhã eu chego aí Vamos ter que esperar ele Eu ainda tô do seu lado Tem uma W no drop, cara Tem uma W no drop já Ah, tô de posse carma, nem vale a pena pegar Quem é que tá comigo? É o... Tuêzinho? Ai, é o Jabo Vai, bora Tô sem mira Acho que tem squad aqui pra cima Ó o cara aqui, ó o cara aqui embaixo Ai, Tuê Os cara peda Ó os cara, os cara tá desse jeito Segurando o pedo SVD segurando o dedo Ai, Tomei Deitei um Daqui da antena? É Deitei o da antena Beleza Tem aqui embaixo comigo Tem aqui embaixo comigo Deitei, deitei Salve Finalizei Tomei um porradão O cara me deitou aqui, ó Tá vindo salvar o do Jabo Tá salvando o do Jabo aqui, ó Ruxei Vai, cacete Pode ruxar, pode ruxar, pode ruxar Ah, pode ruxar Pode ruxar O cara, meu O cara me deu um capão de alto Tem três aqui Dois Caralho, o cara me deu um capão de alto, moleque O cara arrancou e falou meu capão de alto Ah, eu não acredito que eu não tenho kit Vai lá, Japa Perninha Perninha, perninha Tô Aí em cima não, Japa Isso vai ficar vulnerável, viado Esse cara vai roxar, mano Acabei de tomar Cadê que eu tô montadinho aqui Que? Cadê que eu tô montadinho Que geladinho Olha o menino como é que brinca Ai, filho de uma cachorra Ô, bicho é capudão Agora, agora Agora o Japa tá lá embaixo Morri Não dá, Japa, não dá Não dá, não dá Tá sem pistola Kit, caralho Kit Ai, não tem mais kit Ô, Rui, você tá com a pistola Não tem mais kit Tô sem pistola Não, a Rui vai tá de pistola Dá aí, dropa a pistola, Rui Ai, cadê a pistola? Aí, vai, vai, Japa Deu? Vai, Rui, Rui Morre pra sempre Vai, vai, vai Agora morreu o doido Morreu, morreu Nunca mais Ai, o outro doidão lá Ai, Japa, já é Jogaram muito Jogaram que sabe Jogaram que sabe Dá um choque Uff Uff Agora que agora dá bom Peraí, 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 então Ah, vai, tem que botar no celular Agora vai dar bom Agora vai dar bom Que isso, cara Que isso, cara Olha Que isso, é a A Vera Verão Relaxa, agora vai dar bom Mano Que medo Coisa feia, caramba O Japa, às vezes, ele mete umas roupas Nunca mais eu falo Confio Como é que vocês trocam de roupa sem sair do squad Quem explica? Olha Eu vou te explicar Eu vou te explicar Como é que se ganha dois cartões amarelos de uma vez, hein Não Não Não, me explica Só não precisa aplicar Mas explicar pode Ó, não tem negócio de amizade lá em cima Você vai num negócio de amizade Aí vai ter como se fosse pra você dar um presente pra alguém Você clica no presente Aí vai ter lá embaixo um cofrezinho É E aí você clica nesse cofrezinho Aí vai abrir Aí vai direto pro teu copo Teu copo, ó Teu copo Conseguiu? Ah, entendi Não quero mais, né Vai, bora Poxa Que isso? Poxa 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 Olha essa skin aqui, ó Skin bonita pra procurar A gente Poxa 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 para mim eu não sei nem o que falar como é que é como assim já solteirão já para levar seu pé na bunda não tô mais namorado é mesmo já o menino largou largou o menino o menino te largou já terminou comigo a japa terminou comigo agora 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 tu vai ter que começar a pegar a mulher né já eu peguei na hora a cair no squad ali ó moça a tropa comigo se der para me salvar aqui tá te desculpa ai cuidado com o menino estreifa bem tem munição de aéreo tem cara no galpão aí cuidado vem pra cá cola aqui chega mais fica aqui bem pertinho de mim eu não acredito morre diabo morre rir abaixo a rua e como é que vou sair daqui e cadê o cara vai lá salvar o diabo não dá não tem cara que eu tô só uma coisa e nunca dá tuzinha nunca dá dá sim tuzinha vai lá não tem ninguém tô falando que tem cara tá aqui não tem né só vem mesmo ligeirinha invertido aí tava o outro ali ó ninguém me fala é o cara nem te viu louco aí ó mata esse cara agora fio de uma égua vai alguém alguém viu os três capão que eu dei no cara lá de Thompson a essa distância alguém viu Ainda bem que eu salvo essas coisas Porque fica gravado, né Vem tu, vem tu, vem tu Ai, o cara aqui, ó Ai, pai, morreu Se você matar esse cara agora Eu vou ficar bravo, hein Ah, eu não deixava Eu ia lá, mandava pedido de amizade pra ele E... Vamos pro X1 Vamos, X1, bora, X1 Eu deixo até tu gastar a sala Mentira, é tudo mentira, tá É mentira, é brincadeira Vai que leva a sério Olha aí, cara Joguei muito, gente Eu joguei muito, daí vocês não jogaram É assim que acontece A vida é injusta A vida é injusta A hora que eu tô começando a pegar a manha Do... Quando eu tô começando a pegar a manha no emulador Sim, que dá uns capinha legal, vocês Tá vendo, já? Quando eu falo que não dá pra cuidar Que é bravo Que é isso, eu tô bravo Ai, caiu Ô, Japa, me dá essa skin Ô, Japa Bora, bora, bora Ah, vocês são todos arrombados, tá Ó, eu não quero mais jogar com vocês Ô, quase que eu saí Sai fora Banda de burguês safado, cara Ali, ó Burguês safado, sem vergonha Burguês safado Tapasso na tua cara aqui, ó Arrombados, cara Arrombados, cara Arrinha 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 Boa noite Eu não tô gritando hoje Isso mesmo, a tua avó tem que te dar de vassourada na cara É pra tu aprender a ser latinha Ele tava falando pra... Ele ia ser o pai Como é que é? Não foi, Jato Aí tu quase apoiou Mas é fofoqueira mesmo, viu? Olha, se fosse mulher Se fosse mulher, cara Aí o menino não foi a pano O Diablo, ele tá tão engraçadinho hoje, né? Ele tá dormindo com patati, patata Tá, o Bozo junto Tá sendo uma... Tá... Tão fazendo um gangbang toda noite Nossa, gangbang Iniciados em hentai.com Que voz dele Ele nem sabe o que é isso, gente Para de falar isso Ô, tem que me jogar em cima do telhado, né, cara? O que é hentai, Tuzinho? Não posso falar, mamãe, hentai, de novo Não, mas hentai não é nada É só um desenho animado, cara Ah, tá, tá, é sério É sério, mano Ah, tá Desenho animado Não, hentai é um desenho animado Papo 10 Você usa bastante condicionador no banheiro, Tuzinho? Ah, não Ah, não, gente Não, não, não Bora, bora Pro cabelo, gente Mas eu não tenho cabelo Eu sou careca É o quê? Eu não tenho cabelo Eu sou careca Chega Ixi, velho Tuzinho perde até o ar depois, hein Tem cara aqui, ó Ih, morreu Aonde? Aqui aonde, caramba? Ah, é Domingo mesmo Vou saber quem é tu Onde é que tu Ah, tá Tem cara com você aí mesmo? Ah, nessas três casinhas aqui embaixo Nas três, Maria Não, não, é essa daqui da lateral não É essa daqui da frente Em 60 Quer ir rushante? Bora Então vai Vai lá Ah, tô de sacanagem Ninguém vem comigo Ah, quero ver o Matosco Cara, que idiom, velho Ah lá, tô descendo, ó 23 no marcado Ah, que merda Não solta a arma Tá fazendo o quê aí, diabo? Na árvore, tá cagando? Não Só precisava de uma arma de rush, hein Mataram todo mundo Ai, o cara aqui, ó Ai Não deu tempo de pegar a arma Jaguária Ó, lá embaixo Meta uma joga Nossa Finaliza essa corna Oi, Japim Oi, Japim Um tiro sai, pê, Japim Ah Ah, olha isso Se eu pego a arma ali, eu ia dar tanto peito nele, tanto peito Ai 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 Onde é que é o meu gelo? Gelo Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Oi Desculpa pela gritaria É pro cara É pro cara que me matou, vó Se eu não tem Dei meu posicionamento Ô, tem SVD Dá-lhe vassourada na cara dele, vó Dá-lhe vassourada na cara dele Tem SVD ali no i2 gelo, tuezinho Não dá pra me deixar Não dá pra me deixar Não sei Não sei nada Cara, essa é a melhor skin do jogo Eu quero O diabo vai me dar, ele falou Falei? Falou Porque ele não tá mais ali, talvez? Não sei, não dá pra confiar Pode lutear, pode lutear, mano E morreu Já matei o cara, já, misera Pode descer Mentira, matou nada, não É mentira, tuezinho Ele tá com zero kill Ele matou o cara igual ele mandou Pega minha SVD aí, ó Tem SVD aí, entendeu? Vocês são sem vergonha, hein? Vocês são sem vergonha Cadê, Luz? O que que eu passo jogando com eles? Isso não é nem verdade O que que cê passa? O que que eu passo jogando com cês? Ó, é Ô, não posso nem cantar Ô, tuezinho Tu não tem kit, caramba Morra Ah, ia te dar ali já uns peteleco Que agonia O que que eu passo jogando com esses cerros Cadê a SVD? Tá lá no lute Tá nas suas costas Solta logo Ué, traz aqui logo Vamos, vamos, vamos Vai logo, misera Vai que eu tô vendo o cara Eu sei Tá vendo a tua frente De dropar no mesmo Eu quero ver se eu tenho respeito Aqui, rapaz A hora que eu te estourar no mapa Eu tô respeito Passando lá na frente Quer kit? Quer Tem que procurar no mapa Só com oito kits Ô, tem cara na esquerda do cês, mano Olha lá, ó Tem cara na esquerda do cês, viado Passou um cara lá na esquerda, hein E morreram Olha ali, olha ali, olha ali, olha Não adianta falar Eles acham que eu brinco Não, você vê o que que eu passo no x-treino Não, Japa Mas você, você é foda Não Às vezes eu tô falando o maior sério Eles É, Japa É o preço, né É o preço a se pagar por ser você Ali, ali, ó Ui Ai, meu capacete Ai Ai Vai, para Olha lá, tem um cara que comigo Na trocação, isso Ó, tu vai morrer Olha lá, ó O cara lá na esquerda Na esquerda, diabo Lá em cima, é Subiu Ela tá correndo Eu vou atrás, eu vou atrás Vem, Tutu Às vezes eu tô falando o maior sério Tipo assim, tem cara aqui comigo Os caras lá lutando lá no puta que pariu Não Ô, mas sabe o que que é? Ele e o diabo, eles ficam assim, ó Tem cara aqui, tem cara aqui Aí ele me levou a uma pessoa, tá um monte Aí eles, olha É, por isso Esse é o motivo do baixo desempenho da Line? É esse mesmo? Não Não é bem assim Não é bem assim? É, que a mãe tá ligada Vocês tão ligado, né Em momentos de X-treino, eu jogo sério Aham É a tabela A tabela só amanhã agora Hoje o X-treino foi disputado Não teve, tipo, muita kill Geralmente é uma line que faz 300 kill Hoje não foi assim não Hoje foi mais... Todo mundo jogou sério Hoje foi mais... Equilibrado Foi só eu falar que ia fazer transmissão Tá Porque se fosse eu não disser É nada, você não viu a ameaça psicológica que teve no nosso squad Que é lá Ah, é? Não foi nem a ameaça psicológica Foi tipo assim Eu vou comprar passagem e vou matar os seites Não, mas na moral mesmo Deu dó do Nemo, mano Lá na... Lá em Brasília, mano A hora que nós três caiu O diabo gritava, mano Na moral, moleque O diabo gritava o Nemo e gritava Caramba Não, na moral Eu fiquei em choque pelo moleque O diabo calo nós três, mano E tipo assim Eu tinha deitado um Já vem, Nemo Vem, Nemo Vai, porra Nem era assim, gente É assim que se traumatiza as crianças Tu sabe, né? Não, não Olha, diabo Que tu já é um pai de família Tá apalado? Tá vendo? É depois eu mato no bairro Eu tô ruim Vamos, vamos, vamos Não, agora eu não vou te fazer Tá bom, tchau Tchau, bye bye Quando você vê nós no squad Um de carro E um solo É porque nós tá discutindo Pode ser x-strena Pode ser qualquer coisa É porque nós tá caindo de se matar Aham Olha ali, ó Olha ali, ó Oxi, atrai da árvore mesmo Atrai da árvore mesmo Vem, tuzinho Ai Atrai da árvore Pode ir, velho Tá com duas caras Ah, pode ir Tá com duas caras Olha o outro lá na esquerda Vai morrer por dois Ai, tem três Ui, tem um monte Meu Deus, não tem nem pra onde correr Tem um botão Tem um botão escrito que tá Olha Deitei em um, dei capa pro outro Que isso, mané É bichão, hein Cê é brabo mesmo, hein Biscoito ou bolacha? Bolacha, né É bolacha, né Biscoito Biscoito Não, é bolacha Não Quem fala bolacha é bolacheiro É biscoito Aham, é bolacheiro A hora que a gente deu uma bolacha na cara Olha Biscoito Biscoito Deixa eu só trocar de por da feminina Tá bom assim, né Ai Ai Chegou a hora Para Solta Ah, deixa eu botar a feminina também Sai fora Sai fora Me dá angelicão agora Agora Eu quero angelicão Se vira Se vira Se vira pra me dar angelicão O que que você fez? Eu falei Se eu colocar o personagem feminino Sem sair do squad Tu me dá angelicão Eu coloquei E ele Se vira pra me dar angelicão É 2 e 2 Olha Olha a saia A gente já entendeu Que você tem Esculpa É que eu não jogo de feminina Eu tô vendo como que é Olha Por que que o meu celular Tá ficando Para que bora Tá ligada Tomando uma rodinha Jogadinha Eu dando dica Para minha amiga É Pior coisa do mundo Eu dando dica De relacionamento Para minha amiga Pior coisa do mundo Não seria conselho E tu E tu E tu levou um pedabundo E dando Dica de relacionamento É isso mesmo Tá ligado Treinador no jogo Como separar Em 3 2 1 Como separar Você deu no conselho Fala aí Ah Que conselho O que Ela perguntou Pra mim Eu só falei assim Ah mano Quando eu tava Na mão E por que que tu Não tá mais namorando Aí ele fica quieto Ah eu Tu é de onde Eu sou do Acre Já chegou Essa geografia Aí na escola Hein tu Não mas O que Viu como não chegou Filho Filho eu me formei ano passado Então você me respeite Formando o que Em geografia Que não foi É Em geografia não foi não Se você quiser Te mando foto Viado Viado Você dá uma coisa Pra continuar Na minha line Tem que ser 10 No boletim Viado Senão não continua não 10? É Eu só tinha um 20 Tô me bravo Aham 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 Tem cara comigo Tem cara comigo Tem cara comigo Olha 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 Ai vou morrer Vou morrer Ah não gente Ô Japa Tô dentro da bolha Fechou a bolha É que eu Na verdade eu tava comendo Eu não vi o cara chegando Ah parabéns tá Japa Parabéns Eu tava tirando ele de pistola de cura Achando que era MP Ah outro gente Pera tudo aqui ó Tô bugado Vou morrer também Vai mesmo Ô gente Pelo amor de Deus Olha isso Ai me viu Como é que ele me viu aqui em cima Como é que ele me acertou O bicho é o bichão meme Que horas são 15 pras 11 Vou dar uma paradinha Vou fechar a live Vou dar uma Depois eu volto Não Obrigada gente Quem acompanhou até aqui A live do nosso X-Traininho X-Traininho Brabo Vou sair Vou fazer minha tabelinha Que eles estão esperando Até a próxima gente Valeu Valeu a todos Beijo na bunda Até segunda E aí E aí E aí E aí